Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Eu fui ali no mercado municipal agora cedo, não filmei lá pra vocês porque fica lotado de gente, né? Mas eu fiz uma comprinha, vou mostrar aqui pra vocês a comprinha que eu fiz bastante verdura, eu fiz, não gastei nem 50 reais, acho, mas vou colocar aqui o preço total aqui pra vocês, vou colocar o preço em euros também pra vocês compararem aí. É lógico, gente, que verdura aqui no Brasil sempre tem uma fartura maior, né? E fica mais barato do que Europa. Mas pra vocês terem uma ideia aí de como é que tá os preços aqui em campos, eu fui, na verdade, hoje, achei que fosse ter coisas mais novas, porque da outra vez que fui numa sexta-feira, tinha as coisas bem novinhas, né? Dessa vez eu achei que tinha algumas coisas meio murchas e tal, mas assim mesmo ainda consegui fazer uma boa compra. Vou mostrar e vou falar o preço pra vocês, que vocês deixem no comentário caro ou barato se vocês gostaram da minha compra, tá bom? Bora lá? Então, gente, aqui, olha, eu comprei esta couve-flor enorme aqui, ó, pra vocês terem ideia do tamanho da couve-flor, tamanho da minha mão. Ai, não repara que tem louça suja aqui, tá, gente? Vou virar pra cá. É, o tamanho da minha mão perto da couve-flor bem grande, paguei 6 reais esta couve-flor. Aí comprei quiabo, a bandejinha de quiabo, 5 reais, aqui acho que deve ter aí, não sei, uns 300 gramas de quiabo, tá bem bonitinho, tá novinho também, 5 reais. Essa cenoura, três cenouras grandes aqui, paguei 1 real e 50 centavos. A vagem, achei um pouco carinha, mas tá boa também, tá grande, bonita. Paguei 5 reais esse molho de vagem aqui, não sei quantas gramas tem. Comprei mais machixe, que eu gosto de fazer machixe com carne moída, fica uma delícia. Machixe eu paguei 5 reais o pacotinho grande também, o pacote, ó. Pra mim dá umas duas vezes, eu pego, dou uma ferventada numa parte com gelo, também dá pra guardar pra mais tempo. Pacotinho de couve, já picadinha, paguei 2 reais o pacotinho de couve, ou 1 real, não foi 2 reais o pacotinho de couve. Comprei esse moranguinho aqui de fruta, procurei fruta, não achei quase nada. Comprei esse moranguinho aqui, paguei 5 reais a bandejinha. Dois dentes de alho, ficou 1 real e 50, os dentes de alho. Um rabanete, um molhinho de rabanete que eu adoro também pra fazer saladinha. Paguei 3 reais esse molhinho de rabanete. Comprei 4 milhos verdes novinhos, olha que bonito. 4 milhos por 6 reais. Achei o milho super barato. Adoro milho verde cozido. Apesar que não é uma alimentação assim, pra quem faz dieta, não é uma alimentação assim muito que ajude a emagrecer, mas tá valendo, né gente? Também comer de vez em quando melhor do que comer carboidrato puro, né? Então essa foi a comprinha, gente. Eu vou pôr o total aqui somado pra vocês, porque na verdade eu não calculei a soma total, mas foi essa comprinha aqui que eu fiz com esses valores aí que nós vimos individuais, tá? E agora vocês deixam no comentário se vocês acharam caro ou barato. Gente, não tenho feito assim muito vídeo de sair, porque como eu disse pra vocês, olha que eu tentei meu cabelo, gente, manchei tudo. Ai, Jesus Cristo. Vai tá bom também, né? Não dá nada. Eu acabei, gente, que tô mais focada mesmo no trabalho, então não tenho saído, tô ficando mais aqui em casa mesmo. Não tem muita coisa pra gravar, porque eu não tenho saído, né? A não ser que vocês queiram e a gente bata papo, né? Eu preciso ainda gravar aquele vídeo ali fazendo as considerações tanto de Vitória, que eu não fiz ainda, quanto as considerações aqui de Campos dos Goitacazos também, que eu fiquei de fazer um vídeo e não fiz. Mas é que eu tô tão focada no trabalho que eu acabo não tendo, assim, muita inspiração pra gravar, né? Porque hoje que eu fui lá, olha a quantidade de suplemento alimentar ali atrás. Ai, não sei nem pra onde que eu fico aqui. Se eu fico pra cá, eu fico contra a luz. Se eu fico pra cá, fica vendo a bagunça minha. Então, gente, eu não tenho tido muita inspiração mesmo pra gravar, sabe? Porque eu não tenho saído. Também tem chovido bastante, tá um tempo... Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Tá tendo essa semana toda, assim, ó. Esse tempo de chuva. Essa igreja aqui é bonita, que ela toca de vez em quando, sim, no meio-dia. Eu gosto demais, viu? E aqui, assim, o tempo todo, gente, ó. Esse silêncio, tranquilo. E é isso, gente. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Então, rapidinho, deixa aqui seu comentário, se inscreve se não é inscrito ainda. E ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Vamos ver aqui o que eu faço aí pro próximo vídeo, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, tchau! 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 Tchau!